Oi, Leoninos, vamos lá pra leitura de romances de vocês. É pra quem tem só a Lua Ascendente, Vênus e Júpiter, no signo de Leão. Meu nome é Rafaela, pra quem é novo aqui no canal. Tá? Essa semana eu tô... Nessa tiragem que eu tô usando o Espírito dos Animais, depois eu vou aprofundar com o Tarot Comum. Tudo que eu uso aqui tá na descrição do vídeo. Lembrando que não é pra você sempre a tiragem, Leão. Joga pro universo se não fizer sentido, não fica forçando. Se não é, não é, tá tudo bem. Tá? Não vai ressortar toda semana. Tá? Sempre veja os outros signos do seu mapa Ascendente, Lua, Vênus e Júpiter e meio do céu também. Mesmo se ressoar o solar, tá? Não fique só no solar. Tem informação em outras tiragens também. A tiragem pode vir espelhada quando a situação da tua conexão sai da tua tiragem. Então, se eu focar aqui uma pessoa na tiragem, não quer dizer que você é a pessoa, não. Você pode ser uma outra pessoa na situação. Tá? Vagalume. Serpente com a formiga de fogo. Fênix. É, Fai Fai, que é a carta no vagalume. Cabe, eu tava desconfiando, tava desconfiando. Cato Camelo. Tem uma pessoa que... Ô, Leão, tem... Alguns de vocês tão numa vibe de curtir a vida. Eu não quero ficar com ninguém sério. Não quero ninguém sério na minha vida. Eu quero curtir a vida. Mas é que é uma coisa muito leve. Super leve. Sabe, eu tô numa fase que eu tô me amando. Eu tô querendo liberdade. Alguns de vocês acabaram sendo de um relacionamento muito ruim. Ou um relacionamento que tava desgastado. Simplesmente era desgastado. E tão sentindo uma cor de liberdade que você não sente há muito tempo. Eu não sei nem se... Alguns de vocês nem tão sabe que era pregação. Nem é pregação. É liberdade. É uma liberdade. Muito forte vocês tão saindo de uma situação. É liberdade. Mas é uma alegria de ter uma liberdade. Que você não sabia que era tão bom assim como tá sendo. Era muito melhor do que você imaginava. Nossa, energia bem legal aqui, ô Leão. Energia de liberdade. Ah, eu sou livre. Agora eu não tô numa situação que eu tô me presa mais. Me sentindo presa. A cara do Camilo tem energia de 9 de ouro. 9 de ouro é a cara do solteiro. Porque é muita alegria. Excitação. Tem gente de olho em você aqui, ó. Ah, eu não tenho muito o que falar, Leão. Que você curtindo... Uma liberdade. Mas de uma forma muito genuína. Se sentindo muito bem consigo mesma. Sabe? Ah, eu tô bem. Eu tô focando aqui no meu trabalho. Minha instituição. A cara também tem energia de 9 de ouro. Que pode simbolizar independência financeira. E tá tudo bem. Uma leveza, gente. Muito bonito isso aí, né? Eu já vou logo pro horário. Porque eu não tenho muito o que falar, não. Ajuda de cima. Livre, leve, solto. Muito bonita essa energia aí. Vamos tirar o Rearself Reading Cards. Beleza. Isso mesmo. É você encontrando a beleza dentro de você. A beleza de ficar bem um tempo sozinho mesmo. Algum de vocês... Tô até com meio que estafa de namorar. Algum de vocês vem aqui no meu canal. Nem procura cor de romance, não. Nem vê. Ah, eu... Se aparecer legal, mas se aparecer, não tô nem ligando. Eu tô realmente uma pessoa curtindo a solteirice mesmo. Querendo ficar livre. Se eu amar alguém, legal. Mas, assim... Eu senti muito isso, gente. Quando eu saí de um relacionamento abusivo. Que eu tive o último que eu tive, né? Que foi... Eu terminei em 2019. E fiquei três anos e meio com ele. E eu sempre gostei de namorar. Às vezes eu gosto de ficar com a pessoa que pode namorar. Quando eu terminei com ele, eu fiquei... Uma coisa assim. Eu não quero namorar ninguém nem tão cedo. Sabe? Gente, eu era genuíno. Eu não quero namorar com ninguém tão cedo. Eu quero ficar com a minha liberdade. Que foi tão pesado, assim. Porque tudo... Num relacionamento abusivo. Tudo que você vive. Até as cobranças são exageradas, né? Então, tipo... Eu me senti sufocada. Eu fiquei assim... Uhul! Beleza! Essa carta foi de você ver a beleza em você. Criança interior, gente. A carta foi de alegria, de inocência, da criança interior. De ser quem você é de verdade. Algum de vocês saíram de um relacionamento muito ruim. É uma alegria genuína aqui. Ai, que bonito. Vou tirar aqui o... Acredita na sua própria magia. Que a gente já vai pro... Tarou. Tenta o que falar, né? Muito legal essa energia aqui. E tem gente afim de você, hein? Essa energia é bonita, então. Quem que não vai ficar afim de você, né, Léo? Mural. Seja a sua prioridade. É isso que você tá fazendo aqui. Eu tô num momento que eu tô curtindo ficar sozinho. Eu tô curtindo muito ficar sozinho. Seja a sua prioridade. Gente... Que energia bonita. Nave espacial. Não tenha medo de cantar. Então, muito de vocês saíram de uma situação... Tavam num relacionamento ruim. Não tenha medo de cantar. Simboliza que você, de repente, era uma pessoa presa em outra situação. Tá? Mas, simplesmente, não. Então, simplesmente, não tava namorando já mesmo. Mas tá curtindo. Sacerdotisa invertida. Pô, eu peguei invertida. Falar de alguma coisa sendo revelada. Não sei. A estrela. Se ela fala de cura do universo. Se ela fala de esperança. De um... Sei lá. Eu acho que meio que o universo te abraçando, sabe? A lua. Meio Bada Fênix. Você tá até negando... Algum de vocês tá até negando gente aí, viu? Negando gente. O louco é uma nova jornada recomeçar do zero, gente. Do zero. Ó, o diabo com a torre em cima. Algum de vocês acabarem, sai de uma situação muito ruim. Tá? Tão sentindo uma leveza que vocês não sentem há muito tempo. Rainha de espada. Rainha racional. A rainha que corta mesmo que tem que cortar. Não tá nem aí. Parabéns, Leão. Estrela. Gente, olha o que já virou aqui. Ah, justiça fala de karma. Que eu tô tendo karma positivo. Sabe? Você tomar iniciativa da tua vida. De pegar as rédeas da tua vida e tomar conta, sabe? Estrela. Nove de pós fala de resistência, de perseverança. Três de copo é a carta da balada pra mim. Você com seus amigos, curtindo uma baladinha, um cineminha, um choppinho. E tá muito bem só com eles no momento. Ai, de copo tem muito amor. Aqui, por essas amizades. O que mais? Rainha de copas com seis de paus. Rainha de copa é tua energia aqui. A rainha é linda, sensível. Seis de paus fala de uma pessoa em destaque. Você tá chamando atenção. Você nem tá percebendo, Leão. Você nem tá percebendo. Tem muita gente de olho em você. Porque a carta da formiga de fogo também pode simbolizar muita concorrência. Fica com você. Tá chamando muita atenção. Tem gente escondida, te olhando. Tem gente aqui chorando pra causa, hein? E você tá lá com a mãozinha pra cima. Ah, tô aqui fazendo mais coisa. Oito de espadas. Precisa aumentar com quatro espadas. O que é que é oito de espadas isso aí? Nossa, eu tô assistindo que é a energia de outras pessoas. Tem gente aqui que tá obcecada por você. Você tá brilhando. Você tá vibrando muito alto aqui, ô, Leão. Imperador. Tem uma pessoa que tá de olho em você, mas não tira o olho de você. Que é uma pessoa específica. Fala mais desse imperador aqui com a outra espada. O diabo virou. Pagem de espada com dois de ouro, ó. Ó, ar de copas. A pessoa te stalkeando. Tem uma pessoa que... Tem uma pessoa de olho em você já, Leão. Te stalkeando direto. Uma pessoa que tá apaixonada. Ó, ar de copas aqui. Ó, imperatriz aqui, tua energia. Tá apaixonada por você. Direto, te stalkei direto. Eu tenho uma obsessão aqui. Você deve tá interagindo em rede social demais. Dois de ouro fala de uma pessoa que tá tentando até manter o equilíbrio. Mas você mexe muito com ela, com ele. Eu vou falar que é ele, porque o imperador vai participar uma mulher. Tem amor aqui. E você tá aí falando das coisas. Tá saindo com os amigos. Tá saindo mesmo. A lua. A lua pode falar de coisas ocultas. Ah, quando eu peguei o baralho, tava sacerdotismo investido. Essa sacerdotisa investida pode simbolizar uma coisa sendo descoberta. A lua faz coisas ocultas também. Tem uma pessoa te espionando nos bastidores. Lua. Rei de espadas. Tem uma pessoa aí. Que fica te espionando. Tá te espionando quando você curte tua vida aí. A morte. Finalizações. Essa pessoa tá finalizando alguma questão na vida dela. Aqui já é outra pessoa. Finalizando. Cinco de copas. Fala mais. Ai, gente. Outra lua faz muita emoção. Leão, tem uma pessoa aqui nos bastidores que te olha. Essa pessoa tá apaixonada por você. Mas tem uma sofrência aqui. Uma sofrência. Você encantou essa pessoa. Essa pessoa encantada. E você tá lá saindo com os seus amigos. Postando. Curtindo. Beijando na boca. Alguns de vocês não tão nem afim de ficar com alguém. Você gosta de ficar com alguém, curtir a vida, ter que ficar com alguém? Não. Curtir a vida é estar com os amigos. Estar rindo. Você curte a vida. Mas sair pegando geral também pode. Você também pode. Não tem problema nenhum. Ah, não. Necessariamente. Tá com os amigos. Eu quero sair pra beber pra jogar a conversa fora. Mas eu saio sexta-feira. Vou lá. Essa pessoa tá planejando algo com você. Leão. Pagem de ouro. Tem mais aqui. Dois de espada. É uma pessoa mascarada. Algum de vocês não tem nem a mínima ideia de quem é essa pessoa. É uma pessoa te estoqueando direto. Ela tá querendo falar com você. O rei de espada é o rei da comunicação. Tá esperando o melhor momento. Enforcado. Focado pra mim. Dá uma energia de espera. Cavaleira de copo. Oferecimento de amor. Tá esperando o melhor momento. Só que você... Se você sabe quem é. Leão. Você não tá muito focado nisso não. O mago fala de materializar o que eu quero. Essa pessoa está pensando em fazer alguma coisa com você. De pedir namoro. Dar em cima. Ai de espada eu gosto da verdade. Mais um aqui que eu vou pro louco. Não tem muito o que falar. Falar o que? Eu vou tirar logo o anjo do romance. E o situation. Love. Olha o como. Pagem de paus. Carta da alegria. É você aí. Livre, leve, solto. A carta... Ela pulando de alegria. Essa pessoa percebe que tem gente em cima de você. Tem ciúme. Essa pessoa tem muito ciúme. O mundo... O mundo fala de distância. Essa pessoa mora longe de você. Oito de ouro com a temperança. Essa pessoa tá planejando ir até você. Tá, Leandro? Nesse exato momento, tá aqui tentando ter toda a paciência do mundo pra te oferecer alguma coisa. Porque ela tá vendo você muito leve e solta aí. E tem medo de te perder. Porque do jeito que você tá, você não vai perder tempo mesmo. Apesar que eu tô sentindo que você não tá focada em romance aqui, não. Tá, eu tô sentindo você bem assim. Se não aparecer, eu não tô nem ligando. Ai, de pau, tem uma paixão. Tem uma cor de viagem. Essa pessoa vai morar longe. O louco. A de copas invertido. Você não tá focando em romance. É você, carro. Você tá botando tua vida pra frente. Cinco de espada. Essa pessoa já... Não, essa pessoa já tentou ir até você. Só que não conseguiu. Assim que os papas falam de derrota também. Ó, o sol fala de alegria e de sucesso. Seis de ouro fala de troca, de ajuda, de reciprocidade. Essa pessoa precisa de uma ajuda de alguém pra ir até você. Por algum motivo, não sei. Ó, seis de espada fala de viagem também. O julgamento. A hora da verdade e a carta do discernimento. Cavaleiro de pó que julgamento tá aqui. Cavaleiro de copas. A pessoa quer te oferecer amor. Essa pessoa é dez de copas. Não tem um baralho. De copas é completude emocional. É uma pessoa aqui que já tá decidida. Ó, o mundo aqui tá manejando uma viagem pra ir até você. Essa pessoa quer ir até você. Quer ir até você. Falar sobre isso aqui. Pra finalizar o tarô. Eu vou direto pro ângel do romance, né, gente? Porque, né? Sete de copas com os amantes. Nossa, essa pessoa fica sonhando com você, cara. É uma pessoa que fica, assim... Essa pessoa acorda pensando em você. Come pensando em você. Vai no banheiro pensando em você. Vai tomar banho pensando em você. Dorme. Sonha. Sete de copas pode ficar sonhando também. Os amantes aqui. Enfim. Não é pra todo mundo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Se não se iludem também, né? Cuidado com as bandeiras vermelhas. Vamos ver. Eu vou tirar o situation of love também, tá? Tá? Acho que tá aqui invertido. Amando-se a si primeiro. Respeitando a si mesmo. Você se torna uma pessoa mais atrativa. Aqui é um dos motivos de essa pessoa ficar na tua vida. Você tá aí se dando valor, leão. Sabe? Você é uma pessoa que não aceita mais mola de ninguém. Um dia vocês passaram por perrengue aqui de relacionamento. Não aceitam mais mola de ninguém. Ou me traz reciprocidade ou dou um pontapé na bunda. Não interessa o quanto eu amo a pessoa. Ah, que lindo. Casamento. A situação envolve o casamento. Pode ser que essa pessoa esteja casada com alguém. Resolvendo problemas familiares. Sua vida amorosa melhorará quando você perdoar seus parentes. Essa carta fala. Essa pessoa tá com algum problema familiar. Por isso que eu não consegui ir até você agora. Mais uma. Oi, pronto. Decida exatamente o que você quer para que chegue a você o quanto antes. Deixe que seus amigos te ajudem. Peça e aceite o apoio do demais. Essa pessoa tá precisando de ajuda. Ela não pode ir até você sozinho. Porque tem alguma coisa... Não pode. Não tá independente. Eu já falei, por exemplo, de situações assim. Por exemplo, tem dois filhos pequenos. Não tem com quem deixar criança. Mas deixar com quem? Uma pessoa responsável na lei de confiança. Aí não consegue ir até você. Com calma, entendeu? Enfim. Eu vou tirar aqui o Situation Love. Ele ali. Aqui tá a carta. E você tá aí. Continua falando outras coisas. Porque, pelo visto, você não tá muito preocupada com o senhor, Léo. Abundância. Algum de vocês tá preocupado com dinheiro. Dinheiro. Focando dinheiro. Pensamento positivo. Manifestação. Gratidão. E bênçãos. E bênçãos. E bênçãos. Ted Beer. Interessado em você. Romance florescendo. Flirt. Querendo se encontrar. Tá vendo? Óculos de sol. Assistindo. Observando. Percepção. Estalqueando. O que que eu falei pra vocês? A pessoa que tá te stalqueando. Enquanto ela não consegue ir até você, tá te stalqueando, Léo. Algum de vocês já sabe quem é. Algum de vocês vão descobrir ainda. Porque, de repente, é uma pessoa que eu te amo escondido ainda. Você não sabe. Depois vocês me contam aqui. E vai vivendo a vida de você. Vai saindo. Curtindo. Porque aqui você... Eu tô se chama leveza de você. Sabe, Léo. Assim que o universo tá amando. Tá bom? Então, é isso. Deixa nos comentários pra eu saber. Semana que vem eu volto com mais tiragem de romances pra vocês. Tá? Beijinho. Tchau. Tchau.